Meu bem, o que aconteceu, o nosso amor morreu, quem sabe o dia vai voltar Após a escolha da rainha da festa do peão de Indaiatuba 2011, chega o desfile de cavaleiros mais esperado do ano A atração musical e uma saborosa costela marcam a abertura de uma das maiores festas do peão aqui da região Espero que essa paixão já me deixe mal E o diferencial da festa esse ano, Sérgio? O palco vai ter uma plástica maravilhosa, jogo de luz, tecnologia, organização, conforto ao público É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz o batidão lá de Goiás É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz o batidão lá de Goiás